No vídeo de hoje eu vou te ensinar três formas, tá? Três formas do que eu faço pra conseguir ganhar 507 reais e 32 centavos por dia na Hotmart passo a passo, tá? Ó, mas você fica no vídeo até o final porque a última forma pra mim é a melhor de todas e é que eu tô tendo mais resultados. Tamo junto? Vamos nessa! Seja muito bem-vindo ao meu canal A Vida Que Eu Sempre Quis. Meu nome é Ricardo Lima, fiz esse canal aqui pra te dar dicas, te ajudar nesse processo aí de iniciação no marketing digital, ok? A única coisa que eu peço pra você aqui é se inscreve no canal, ativa as notificações porque isso ajuda muito a gente, incentiva a gente a fazer mais vídeos e deixa o like pra esse vídeo chegar a mais pessoas pro YouTube poder recomendar a gente. Se você não deixa o like, não comenta, não faz nada, o vídeo fica morto aí na plataforma. Mas vamos continuar o trabalho aí que a minha intenção é ajudar as pessoas. Então vamos nessa! Eu vou mostrar pra você como eu faço hoje, qual é a estrutura que eu montei pra eu conseguir fazer, ter esses resultados que eu mostro aqui no meu canal, os resultados que eu tenho e conseguir esses valores trabalhando em casa a partir da internet, tá? Apenas com o celular e com um notebook, um acesso à internet, é claro. Então vamos lá! Vou mostrar pra você, eu anotei aqui no papel, fiz um rascunho aqui, vou mostrar aqui na tela do celular pra te ajudar. Vamos nessa! A primeira forma é você construindo uma lista. O que é que é uma lista? Você vai pegar as pessoas e vai levar ela pra uma plataforma de e-mail marketing, tá? Eu indico aqui a Egoi, que você faz isso de forma gratuita, ok? Se você quiser saber como construir a sua lista de e-mail marketing, como configurar tudo direitinho pra deixar tudo no piloto automático, tem muitos vídeos aqui no YouTube que ensinam sim, tá? Mas eu também posso deixar aqui na descrição do vídeo um passo a passo completo, um treinamento passo a passo que vai te ensinar isso e muito mais coisas, ok? Vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhadinha nesse treinamento que vai te ajudar a fazer esse processo passo a passo com a estrutura do zero, né? É o treinamento que eu fiz e que eu recomendo que você faça também. Você pode aprender grátis, de forma gratuita? É claro que pode, ninguém obrigado por fazer isso não, mas demora um pouco mais de tempo. Então vamos lá! Eu fiz um rascunho aqui, vê se vocês conseguem enxergar aí, tá? Vamos lá! O que é que eu faço? Eu tenho um vídeo, tá? Aqui no canal, né? Eu tenho diversos vídeos que eu trabalho com diversos nichos. Esse vídeo aqui apresenta uma isca pro meu cliente, uma isca digital pro meu cliente, certo? Tá entendendo? Tá compreendendo direitinho? Essa isca pode ser um vídeo, essa isca pode ser um e-book, né? É um PDF, alguma coisa que vai ajudar o teu cliente na dor dele. É um vídeo, um e-book, um PDF, é uma videoaula que vai resolver essa dor dele de forma totalmente grátis, ok? Então, o que o teu cliente procura? É a solução pra dor dele. A solução vai estar nessa isca apresentada nesse vídeo aqui. No meu caso, eu tô mostrando o que eu faço com o vídeo, tá? Então, quando esse cliente pegar a isca, ele vai entrar pra uma lista de e-mail, tá? Eu sugiro que você faça isso na Egoi, tá? Bota aí no Google Egoi. Ali você se cadastra gratuitamente, você não precisa pagar nada pra começar a fazer, pra você fazer ali o seu funil de vendas e capturar os seus leads ali. Totalmente gratuito, ok? Beleza. Ali você vai começar a criar sua lista. As pessoas vão entrar no vídeo, vão pegar a isca em troca do e-mail e você vai ter o e-mail dessas pessoas, várias centenas de milhares de pessoas. Vamos lá, se liga nesse raciocínio aqui. Aí o que eu faço? Dentro daquele e-mail, eu configuro uma sequência de e-mails que eu vou entregar pra essas pessoas. Pra esses, a gente chama de leads, tá? Esses e-mails, esses potenciais clientes vão chamar de leads. Ali eu vou gerar um e-mail. Nenhum e-mail eu vou entregar a isca. Ok. A pessoa recebeu a isca, tá feliz da vida, tem várias coisas que vão ajudar ela ali. Ela vai ser muito grata por você e ela vai abrir os seus e-mails, tá? Uma grande parte. Depois de entregar a lista, eu vou enviar um e-mail pra ela com conteúdo, que vai ajudar ela ainda mais. Depois, passaram-se um dia eu não mando mais nada, no outro dia eu mando mais um e-mail com mais um conteúdo pra ela, totalmente gratuito pra ajudar ela, tá? Deixei passar um dia, no outro dia eu mando mais um e-mail com mais um conteúdo, totalmente gratuito, tudo de graça, pra poder ajudar ela. E isso tudo configurado no automático. Configurou uma vez, você não vai fazer isso, nunca mais esquece. Tudo o robô vai fazer pra você, tá? Então, depois desses três e-mails com conteúdo, ela vai receber uma oferta. Depois de ela ter pegado a isca, que tá ajudando ela, pegado os três conteúdos que você mandou, ela vai receber uma oferta. Além de ela ter resolvido o problema dela, estar resolvendo o problema dela, ela quer algo mais robusto, algo que possa resolver definitivamente um passo a passo. É aí onde você oferece o seu produto, tá? Eu trabalho com uma determinada dor do meu cliente, que eu vou ajudando dessa forma ele, tá? Mas só que chega num momento que ele precisa de algo mais poderoso, aí que eu faça uma oferta. Daqui que eu fiz a oferta, ele vai decidir se ele compra ou não. Se ele não comprar, nessa oferta que eu fiz, eu continuo. Conteúdo, conteúdo, conteúdo e oferta de novo. Não comprou, eu continuo. Conteúdo, conteúdo, conteúdo e oferta de novo. Até uma hora que ele vai comprar. Imagine você com a lista de e-mails aí, com 5 mil pessoas. Olha o potencial que você tem de vendas aí, ok? Então, essa é uma forma. Entendeu? Tá tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima forma é vídeo review, onde eu faço um vídeo fazendo o review, falando sobre as especificações de um determinado produto. Esse produto já tem procura, já tem pessoas que estão procurando por ele. Por isso é muito poderoso o vídeo review e a venda é muito rápida. Porque já tem pessoas procurando com intenção de compra. Quando o cara digita lá no YouTube, produto tal, ele já está com a intenção de comprar. Se não comprar naquela hora, ele vai comprar alguma hora. Ele já está com a intenção de comprar. Por isso é poderoso. Vamos lá. Vamos para o nosso rascunho. O que é que eu faço? Eu tenho um produto, ok? Esse produto, ele tem que ter procura. Não adianta você fazer um vídeo review de um produto que ninguém procura. Tem que ter procura. As pessoas têm que procurar por esse produto. As pessoas têm que estar interessadas. Tem várias formas de você pesquisar isso. Ok? Se as pessoas estão interessadas nesse produto ou não. O próprio Google te dá isso. O Ubersuggest também te dá isso. Os mecanismos de busca lá no próprio YouTube também te dá isso. Ok? Vamos lá. Eu tenho um produto. Esse produto tem procura. E tem que também avaliar a oferta desse procuro. Se é uma boa oferta. Se ele tem muitas vendas, ele é um produto que tem uma boa oferta e uma boa página de vendas. Aqui no canal também eu ensino isso. Ok? O que é que eu faço? Esse produto tem procura. Eu vou fazer o que? Um vídeo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse produto. Se eu já usei esse produto, eu vou dar o meu depoimento. Se eu não usei esse produto, eu vou falar sobre ele. Ok? Ou usar prova social. Pessoas. Muitas pessoas que usaram esse produto. E tiveram benefício. Tiveram resultado. Vou usar tudo nesse vídeo. Vou falar sobre esse produto. Com esse vídeo, como esse produto tem muita procura. Como esse produto as pessoas já estão procurando por ele, eu já tenho tráfego. As pessoas se eu fizer um bom SEO, uma boa otimização no meu vídeo. Essas pessoas vão achar o meu vídeo. Quando essas pessoas acharem o meu vídeo, eu vou fazer a venda. Ok? É claro que tem uma quantidade aí, geralmente, para... A gente tem uma taxa de conversão, aí, geralmente, de 20%, 30% de pessoas que clicam no vídeo. Mas, dependendo da quantidade de tráfego de pessoas, você vende muito com o vídeo review. A próxima forma, para mim, é a mais poderosa de todos. A isca, né? Leads, fazer lista de e-mail, é poderosíssimo. Mas essa aqui é demais. É muito poderosa. Eu uso isso. Com isso, eu estou tendo um monte de resultados, tá? Vamos lá. A próxima, vamos lá, ver se focou aqui direitinho. Geração de conteúdo. Gerar conteúdo. Ajudar as pessoas de forma totalmente gratuita. Ajudar mesmo, de verdade. Gerar conteúdo mesmo, de valor para as pessoas. Eu procuro uma dor. Eu tenho um público com uma dor específica. Uma dor que eu digo não é uma dor externa. Uma pancada que ele vai no braço, na perna, não. Uma dor interior, cara. É o cara que tem um problema que aquilo causa estima baixa. O cara tem baixa estima por causa daquele problema. O cara é rejeitado. O cara passa vergonha. O homem é uma mulher. Ou o problema também financeiro. Pessoas que estão passando a necessidade. Então, são dores muito fortes. Pessoas que são acima do peso. Pessoas obesas. Então, pessoas que precisam trabalhar. Tem uma infinidade de coisas que você pode trabalhar. Então, eu procuro uma dor. Através dessa dor, eu produzo conteúdo. Eu gero conteúdo para solucionar essa dor. Tudo de forma gratuita. Muito conteúdo. Muito conteúdo. Baseado em pesquisas. Baseado em pesquisas. Do que esse público aqui está procurando. Tem o planejador de palavras-chave do Google. Tem o Uber Sujas. Tem o Google Trends também. Para ver a tendência também. Uma série de coisas. Ok? Eu gero conteúdo com solução. Solução, solução, solução para ela. Para essa pessoa. Faço um vídeo com essas soluções. Ok? Através desse vídeo, eu gero tráfego. Muitas pessoas vão procurar por esse conteúdo. Por essa solução. E eu fiz um vídeo para essa. Então, ao longo do tempo. Esse vídeo vai tendo visualizações. 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 E eu gero relacionamento com essa audiência. Eu deixo meu WhatsApp. Eu deixo meu e-mail. Eu deixo meu Instagram. Essas pessoas me procuram. Me procuram todos os dias. Pessoas com problemas depressivos. Pessoas com... Até com pensamentos suicidas por causa da dor. Olha o que eu estou falando. Isso é muito sério. Tá? E você usa um produto que realmente funcione. Tá? Não vai enganar ninguém. Relacionamento. 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 As pessoas vão te amar. As pessoas vão te ter como autoridade. Como referência. Elas compram qualquer coisa de você. Quando você vira uma autoridade. Elas compram qualquer coisa. Depois que eu gerei relacionamento. Através do meu conteúdo. Aqui. O que acontece? Consequência. É a venda. A consequência. É o dinheiro. Então, essas são as estratégias. Que eu uso. Mais poderosas. Para poder ter os resultados que eu tenho. Com muito. Pouco tempo de negócio. Eu tenho apenas 5 meses de projetos. Rolando aqui na internet. E estou tendo resultados incríveis. Vendendo todos os dias. Fazendo dessa forma. Ok? Então é isso aí. Espero ter te ajudado. O meu WhatsApp está na descrição. Se você precisar de ajuda. De mais ajuda. Me chama no WhatsApp. Tamo junto. E até a próxima.